Satsang, eu sou você. 23 de maio de 2019 Vamos deixar a espontaneidade se expressar mais, em relação ao que você quer dizer por contribuição, para o que tem sido vivido e ouvido, ou não, porque há alguns que estavam dormindo. Eu vou me mudar, então quem quer falar? Vá lá. Irmão, estou começando. Então eu estava sentado na cadeira, eu te dominei com Annie e minha irmã, mas confesso, não sabia exatamente, exceto o sobrenome e o nome que voltaram, onde estava para pousar. Eu realmente não entendi a mensagem, não entendi a mensagem e eu era todo ouvidos, e não entendi. Então agora, eu estou muito feliz agora que nós compartilhamos para que eu saiba o que eu participei, porque eu ouvi tudo, eu não dormi, eu não dormi, mas eu não eu não sabia exatamente de onde veio, por causa do sobrenome e do nome. E o que é surpreendente, muitas vezes, o que foi dito, eu sabia o resto, foi incrível. E eu estava procurando o que está acontecendo, o que terá mais. Bem, é um pouquinho, está tudo em uma frase. É Moisés, diante da sarça ardente, quem pergunta quem você é e responde, eu sou quem eu sou, e é a xerêê. Você é apenas pelo seu sobrenome e seu nome, dentro desse personagem e dessa identidade. E além de ontem, ouve, eu lhe disse para recebê-lo, e o que aconteceu? Elodie será capaz de falar sobre isso, quando um é bem-vindo, as asas se desdobram. Eu disse isso, mas não achei que chegaria a essa intensidade. Eu sou o único que sou, não há outra verdade, é isso que entendemos e, acima de tudo, é o que será vivido partir do momento em que você receber, simplesmente por pronunciando pela palavra seu sobrenome e seu primeiro nome. Irmã, eu não entendo o que foi dito ou a resposta que você deu. Lá, o que acabei de dar agora? A revelação final, ou o último segredo está na afirmação de eu sou quem eu sou, não em outro lugar. Não em um nome de alma, não em um nome de mente, mas seu sobrenome hoje e seu primeiro nome, verbalizado, é o verbo. Esta é a única verdade. Ou seja, estava dentro da ilusão e do efêmero que estava oculto, que era esse caráter ilusório que só passa. Através do sobrenome e do nome preciso que carregamos, o indescritível é revelado, eu sou aquele que eu sou, e é a xerêê. Irmã, ele disse que é a junção do ser e do não ser. Como? Irmã, ele disse que é a junção do ser e do não ser. Mesmo daqui, não consigo ouvir você. Irmã, isso não é verdade, é a junção. A junção. Irmã, do ser e do não ser. É isso. É através do efêmero, esse caráter, nossa vida, mas não nossa vida no sentido da história, mas nosso sobrenome, como fomos chamados. Como nosso pai e mãe, simulacro de pai e mãe, nos nomearam nesta vida. O último segredo está aqui. Isto é, quando você se cumprimenta dizendo seu sobrenome e seu nome, como algumas pessoas experimentaram na noite passada, suas asas se desdobram, e esta é a última, se posso dizer, realização, não há nada mais simples. Ninguém pode escapar disso. Irmã, nós tomamos o sobrenome de casada ou o sobrenome de solteira. O que foi dito, está dito. Não importa, isso não importa. Seu sobrenome e seu primeiro nome, dentro da ilusão e desta forma, são hoje a única verdade. Não havia como estar errado, ninguém poderia escapar, qualquer que fosse sua religião, qualquer que fosse sua crença, qualquer que fosse sua experiência, sua vibração, seu sobrenome e seu nome, dentro do caráter, a história, são hoje a única verdade. Significa simplesmente que quando você pronuncia seu sobrenome em voz alta, se dando boas-vindas, com suas mãos assim ou não, Agape, Agape, Paame, bem, tudo é realizado em você, e a verdade é vivida. E se nós somos lógicos, como você quer que seja de outra forma, com todas as pessoas que foram incorporadas em religiões, em movimentos, em histórias, se não tivessem um denominador comum que, eu te lembro, é ainda dado na Bíblia? Quando você diz que Deus te dá para nomear a criação, quando você se nomeia, real e concretamente, você se reconhece, não na história, mas na pronúncia vocal pelo verbo do sobrenome e do primeiro nome que você carrega. Mais uma vez, não há nada para acreditar ou entender, é apenas para viver, e como você vai viver, o que eu te disse ontem sem saber, é de você acolher a você mesmo. Irmão, sim, exatamente, porque há muito tempo, eu já tive uma mensagem que me dizia, eu lhe darei o seu sobrenome. Agora eu entendo. Seu sobrenome é a revelação. Irmã, de que? Como? Irmã, a revelação de que? Eu não entendo. Mas a revelação da verdade do amor indescritível do que você é. Mas não pode ser entendido, só pode ser vivido. Isso não importa. Irmão, vou te dar um sobrenome. Espere, Martini, porque é você que organizou a viagem para Tenerife de qualquer maneira. Irmã, mas lembro-me de algo, casei-me pela primeira vez e pus imediatamente o sobrenome do meu marido, e quando nos separamos, bom, levei o meu sobrenome, mas foi um pouco difícil. Então eu conheci o meu segundo marido, nos casamos, e eu nunca quis usar o sobrenome dele de novo, e eu senti que tinha que me chamar, eu pensei, eu sou chamado, aquele é o meu sobrenome, esse é o meu sobrenome, e nunca vou usar o sobrenome de alguém novamente. E eu me recusei a usar o sobrenome dele. Sou casada, mas uso o meu sobrenome e meu nome, e senti dentro de mim que isso era importante. Então eu entendo agora. Nós entendemos porque nós vivemos isso, e aqueles que dizem que não entendem agora, não podemos aceitá-lo. Além disso, acho que foi dito, só podemos vivê-lo, isto é, que o último segredo estava escondido em seu nome, que você carrega nesta vida, que resolve tudo. Quer dizer, nomear-se a si mesmo, dar as boas-vindas a você, acaba com o mito da criação. Mas, novamente, não há nada para acreditar, não é uma demonstração, é algo para se viver. Sim. Irmã, se nós mudamos o nosso nome durante a nossa vida por uma razão ou outra? Ah, ah. Não, você tem que pegar, chamá-lo pelo seu nome real, aquele que foi dado por mamãe e papai, nem mesmo o segundo ou terceiro, o primeiro, quer você goste ou não. E o sobrenome que você usa, seja o que for, é para você o verbo. E isso explica perfeitamente o que viveu e o que foi descrito no Antigo Testamento por Moisés, sou aquele que sou. Quando ele pergunta, quem é você? Eu sou quem eu sou. Quem é você? Você é quem você é. Mas esta chave não poderia estar ativa, como foi dito, antes deste momento, isto é, quando fazemos o loop de alfa e ômega como Selene disse agora, o primeiro sonho a vai, o último sonho aqui, e estamos fisicamente aqui, neste corpo simplesmente, estamos presentes. Irmã, e a noite, e a noite, e a noite. E a noite, isto é, quando o sol não se acende mais, quando você está deitado em repouso deste corpo, que você se acolhe, pronunciando seu sobrenome e seu primeiro nome. Irmã, isso também significa que, por exemplo, quando abrimos nossos olhos, somos atraídos, somos atraídos, enquanto estamos à noite, não estamos mais, estamos na escuridão interior. Sim, e é nas profundezas da escuridão da noite, como sempre dizemos, que a luz jorra. Sim. Irmã, porque no começo era o verbo. Sim, no começo era o verbo, Bereshit bara Elohim, e é exatamente isso. Não há outro entendimento além de vivê-lo. Essa chave, estava escondida como sempre foi dito, que se esconderia a verdade nas profundezas do homem, porque é o único lugar onde ele não pensaria em procurar, não é só o coração, nós vimos isso, mas é no sobrenome que lhe foi dado. Irmã, e pela primeira vez, ontem à noite, você nos disse para pronunciar nosso sobrenome. Sim, sim. E o verdadeiro batismo, como foi dito, é aquele. Não é o batismo do simulacro das religiões, seja a circuncisão ou o batismo católico. O verdadeiro batismo é quando você diz, você se reconhece, não por eu ser aquele que é, mas por nomear você mesmo o seu sobrenome. Sim. Irmão, sim, porque está tudo bem agora, eu entendo. Foi dito na época, para mim, vou dar-lhe um novo sobrenome. Sim. Irmão, eu pensava que poderia ter um novo sobrenome. Não é o sobrenome da alma e o sobrenome do espírito, é o sobrenome que você carrega, aqui, na ilusão. Irmão, sim, sim, agora eu percebo isso. Sim, sim. Irmão, o novo sobrenome é isso. E tudo acende. Irmã, na verdade, é um nascimento, é um nascimento. Sim, é o verdadeiro nascimento, é o segundo nascimento, quando foi dito que ninguém pode penetrar no reino dos céus a menos que nasça de novo. Há alguns que imaginaram a reencarnação, não, é quando o seu sobrenome é a verdade. Você é o caminho, a verdade e a vida, você se denomina a você mesmo pelo sobrenome que foi dado a você, pelos pais já que é o sobrenome de família, você não é nada, mesmo que o primeiro nome, dizemos que é a alma que sussurrou aos pais o primeiro nome, não importa. É o verbo em ação, você desbloqueia, foi dito, eu acredito, a chave, e a porta é o seu sobrenome. Mais uma vez, bem, eu estou falando sobre isso, estamos falando sobre isso porque é tão, mas algumas pessoas já passaram na noite passada. Sim. Irmã, eu precisava adicionar em um ponto o nome da família da minha mãe. Por que não, por que não? Irmã, porque senti que veio de ambos os lados, bem, aqui estou, compartilho. Isso não importa. Mas o sobrenome, foi dito, o sobrenome que você tem no Estado Civil. Lembro-lhe que o seu sobrenome não lhe pertence, pois é a rainha-mãe da Inglaterra, o Arconte-Chefe, que é dona de todos os Estados Civis. Irmã, sim, mas isso quebra tudo. Oh bem está tudo quebrado, não pode, nada pode pertencer a ele, você não percebe. Seu sobrenome é o verbo, eu sou o único que sou, portanto eu sou o caminho, a verdade e a vida, e todos são através do sobrenome que ele carrega dentro deste mundo, não através de sua origem estelar, não através de vibrações, mas através deste reconhecimento final que é dito, eu sou aquele que é. Irmã, o que, você pode explicar o que isso significa, eu não entendo nada? Eu já não entendo o que você me pergunta, se alguém entende, bem. Irmã, a única que eu sou. Eu não entendo o que você está me perguntando, se alguém entende. Irmã, nós não ouvimos. Eu apenas expliquei e você me fez a mesma pergunta. Sim, vai em frente, Selene. Irmã, então, no ano passado, em maio, houve toda a implantação do primeiro sonho, a revelação do primeiro sonho, foi o Havaí, com todos, como dizer, as implantações em todas as dimensões. Desde que você viajou com outras pessoas em todas as dimensões, então percebemos que essa experiência neste planeta era o ponto final em que tudo começou, foi uma revelação. Então houve muitas revelações, e finalmente houve rebobinagem total até hoje, então hoje é o último sonho que está acontecendo aqui, e é no momento de último sonho que a palavra é revelada, o sonho que criou o primeiro sonho, e criou toda a criação. Então é bem incrível. Nós somos a chave. Irmã, e estas são as mesmas pessoas que estavam no Havaí, e que estão em algum lugar. Não, não mesmo. Irmã, no início dos tempos, foi. Não, 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 não tem nada a ver, poderia ter sido alguém. Irmã, não necessariamente. Aqueles que viajaram comigo em consciência nua, hoje em dia são frequentemente irmãos e irmãs que se recusam a sair do sonho, continuam a ter visões, não entenderam quando lhes disse que era necessário parar, e que isso não servia para nada, que tínhamos feito tudo. Eles perseguiram o sonho, mas assim que se chamam, acabou. Irmã, acabou também. Irmã, mas Olivia disse isso, é alfa e ômega, e ômega em alfa, e tudo junto completo. É isso aí, é isso. Irmã, é por isso que ele disse, você está completo e você é o todo. Sim. Irmã, dizendo isso. Aí está. Sim. Irmã, no ano 2019 que faz 12, e o 12 é o ovo cósmico. Sim. Irmã, onde há o masculino e o feminino? Exatamente, nós conversamos muito. Irmã, são os 12 andrógenos. O andrógeno primordial, nós falamos muito sobre o masculino e o feminino, já há anos, cada vez mais e mais em intensidade que hoje mesmo, o masculino e o masculino sagrado, o masculino sagrado, não significam mais nada. Irmã, e os 3, o número 3 dos 12, é realmente andrógeno de fato. Agora podemos explicar isso pela Bíblia, pelo que você quer. Irmã, porque há alguns que não pronunciaram em voz alta, nessa noite, às 22 horas. Irmã, quando você for pronunciar seu sobrenome e seu primeiro nome, você verá o que vai acontecer. Irmão, foi estranho. As asas se desdobrarão física e concretamente, e quando as asas se desdobram, você é a borboleta que voa. Irmã, somos a mariposa. E nós somos a mariposa. Irmã, nós amamos isso. Risos. Escute, nós queríamos fazer isso de propósito, nós não poderíamos. Irmã, isso mesmo, é verdade. Quando eu conheci Paame pela primeira vez, não foi agendado, não foi antecipado. Nós nos encontramos na junção dos dois continentes, os quatro ventos, os quatro elementos. Entre as colunas de Hércules, não é por acaso. Irmã, e as colunas de Hércules se conectaram à Atlântida. É isso aí, é isso. Irmã, restos do antigo. São os restos, sim, já que há apenas uma coluna agora, há uma debaixo d'água. Assim, o sonho termina com o reconhecimento de que todos são aquilo que são, quaisquer que sejam as histórias, quaisquer que sejam as experiências, quaisquer que sejam as verdades, quaisquer que sejam as vibrações, quaisquer que sejam as aprendizagens, quaisquer que sejam as vidas, quaisquer que sejam os sofrimentos, quaisquer que tenham sido as experiências. A chave suprema estava escondida, simplesmente em nosso sobrenome, e em nosso primeiro nome desta vida. É incrível, bem, eu não sei. Irmã, e isso é tudo o que desmorona, todas as perguntas, tudo. Charles. Irmão, eu tenho a impressão, e não uma impressão, de que chegamos ao ponto da grande rendição, abandono. Sem fazer perguntas, porque nossa cabeça não consegue entender o que é revelado esta tarde. Então, temos que fazer apenas o que é pedido, e quando estamos na entrega, acontecerá o que tem que acontecer. E isso não pode falhar, não pode te enganar. Ou seja, todo esse caráter ilusório que vimos como ilusão, é na ilusão que está a verdade, é o que sempre foi dito nas escrituras védicas, e, eu vos relembro. O que foi dito na Bíblia, cabe ao homem nomear cada criação. Irmão, inaudível. Eu não sei, parece-me de total coerência. Irmão, na verdade, é porque você está tentando entender precisamente. Mais uma vez, eu só posso repetir a frase, o entendimento é a vivência, assim que vocês pronunciam seu sobrenome, à noite, deitados, logo que vocês vão acolham a si próprios. Irmã, mas onde nós vamos senti-los? Assim claro. Rezos e discussão na sala. Irmã, amanhã não sobrará ninguém. E, além disso, repito, estaremos em 25 de maio no vulcão, ainda é incrível. Irmã, você nos fala sobre a noite do destino? Sim. Irmã, o que você sabe sobre isso? Então a noite do destino, eu não sou muçulmano, há uma noite de destino entre os muçulmanos. Há alguns que colocam os 28, outros os 25, o que quer que seja, neste período. Como quando conhecemos Pahami pela primeira vez, que jamais tínhamos a intenção de nos encontrar, a baleia veio, ela não tinha nada para fazer lá nessa época do ano, o bebê ainda menos. Aconteceu, isso quer dizer que prova, mais uma vez que tudo foi escrito, e, como foi dito, aqui, a chave suprema não é nem a vibração nem o fogo do coração, é simplesmente o verbo, e o verbo é suportado pelo seu sobrenome e seu primeiro nome, isso é tudo o que foi dito. Tudo se resume a duas frases, em, o que vivemos lá. Irmã, na verdade, pela primeira vez, já tínhamos nosso sobrenome e nosso nome atuais. Sim, não, nem mesmo, isso não importa. Irmã, isso não importa. A codificação vibratória da verdade estava em nosso sobrenome efêmero, nesta vida precisa, já que estamos na origem do sonho e no final do sonho. Tinha que haver um caminho comum para todos, independentemente das vibrações, estados de consciência e aprendizado, e a única coisa comum a todos, é claro, é o coração do coração, mas no nível do verbo, é o sobrenome e o primeiro nome. Você só pode reconhecer a si mesmo, quando lhe chamamos, nomeamos pelo seu primeiro nome, quando você preenche os papéis, escreve seu sobrenome e seu primeiro nome. Estava escondido dentro dessa ilusão. Agora não podemos acreditar, e quem não entende, bem, não consegue entender. Mais uma vez, você só pode vivê-lo. Irmã, e é por isso que foi dito que Maria nos chamaria. Sim, de fato, aqueles que agora entendem pelo seu primeiro nome, quando eu disse que não há mais Maria do que manteiga no espeto, são vocês mesmos que chamam vocês, mesmo que vocês ouçam a voz de Maria ou a voz de uma estrela. Uma vez que eles passaram seu tempo nos dizendo que eles estavam em nós, eles só podem chamá-los pela verdade, esse é o seu primeiro nome. Irmã, estava bem escondido, porque em todos os agrupamentos, Etchuk, nos disseram, quem é você, Etchuk, quando nós demos nosso sobrenome, o não, você é luz, você é alma, você é tudo isso. Para evitar isso nós damos, falamos sobre falsificação, nós damos nosso sobrenome. Sim, sim, os sobrenomes das almas, os sobrenomes de, e hoje, está de volta à origem, primeiro sonho, último sonho. O sobrenome que carregamos é a chave, é tudo o que foi dito, se resume a duas frases. Não há nada para entender, há apenas mais uma vez para verificar isso. E se você realmente se acolher, e você não pode fazer outra coisa senão acolher-se, já que você se reconhece através do seu sobrenome e seu primeiro nome desde que você nasceu. Não há necessidade de procurar o meio-dia às quatro horas, como eu disse, não há mais nada para buscar energias, vibrações, elas estão lá. Não há mais como procurar experiências, estados de consciência. Você se pronuncia, se denomina e poderá dizer, eu sou quem eu sou. Lá estava escondida a última chave, que eu não sabia mais do que você ontem. Senti que tinha que me deitar e não sabia o que iria acontecer. Irmã, então estamos vivendo os últimos dias do último sonho. É isso, que nada mais é do que o primeiro sonho, na verdade, que o alfa e o ômega estão no ômega, etc., e a única chave é realmente pronunciar em voz alta pelo verbo, porque somos todos portadores do verbo. O décimo primeiro corpo está ativo em todos, quer você sinta ou não. O décimo primeiro corpo é o verbo criador, e assim que você se nomeia, não que você se pense, não que você se reconheça através de sua história, mas se você pronunciar seu sobrenome e seu primeiro nome, você desbloqueia a verdade, você se nomeou. E não há necessidade de um cenário, não há necessidade de alma, não há necessidade de espírito, tudo se passa nas profundezas do efêmero, e na parte mais profunda da ilusão. Isso é o que sempre foi dito nas escrituras védicas, estava escondido dentro de nós, mas eu garanto a você que há um ano, você poderia ter passado anos pronunciando seu sobrenome e seu primeiro nome, nada teria acontecido. Está ativo hoje, e de novo, nós só podemos viver, aí nós discutimos porque é legal, e, e, é realmente. Irmã, é o evento. Sim, nós somos o evento, o que eu já disse por várias vezes, ainda era necessário, como dizemos, para atualizá-lo, manifestá-lo, e como que por acaso, acontece no momento em que o fogo do coração sagrado se torna permanente, e quando o fogo do coração sagrado se torna permanente, você não precisa mais colocar suas mãos, fazer põe um, põe um, põe um, ou de pensar. Assim que você for se nomear, acabou, isto é, você estará permanentemente neste estado, quaisquer que sejam suas percepções, e o que quer que você pense sobre isso, ou a negação que você pode trazer consigo, porque parece tão grande. Irmã, então Abba, quem nos chama por um ano? Sim. Irmã, desde o início, maio, junho do ano passado, é o reconhecimento do Abba que somos. Sim. Irmã, na íntegra, em sua totalidade no sobrenome. A especificidade de Abba que você é, porque somos todos Abba, não é ilustrada por imitar-me, ou pensar em me tornar eu, de forma alguma, eu não sou nada, mas simplesmente reconhecendo você mesmo. Irmã, desde que há antes da criação. Sim, o sobrenome efêmero, ilusório que usamos, seja qual for nossa idade com nossa história, foi a chave. Foi a última chave, a única chave real. Ele até disse que a chave é a porta. Irmã, ele já disse isso? Bem sim. Então, agora, parece óbvio, porque foi dito, resta viver para aqueles que não pronunciaram seu sobrenome, mas eu não vejo como pode ser de outra forma. Qual foi a maneira que estava presente em todos? Então eu vou lhe dizer, que é um coração do coração, que foi antes da criação, mas levou um momento, todos se lembram. Estava escondido no sobrenome e nome, e Abba, como eu disse, é anterior à criação. Porque é a maneira de abordar a mesma identidade através da diversidade, isto é, nós nomeamos a criação, nomeamos dimensões, viajamos, vivemos, mesmo que não tenhamos memória disso, e a única maneira de acabar com o sonho, como foi dito, seja liberado da pessoa, uma vez que a pessoa nunca pode ser libertada, é através da pessoa por conta da própria identidade. Finalmente é enorme, é gigantesco. E lá, eu não tenho mais palavras, é tão grande, foi tanto quanto dizem, como o nariz no meio da figura. Irmã, é o apocalipse, é a revelação. É a apoteose do apocalipse, é a ressurreição, o fim da ressurreição, é Ouroboros, isto é, voltamos ao ponto de partida, o sobrenome que levamos, Então nós podemos nos divertir depois, para aqueles que querem se divertir, o que o seu sobrenome significa? Aion, eu por exemplo, significa a pomba, o mensageiro, eu não posso ajudar, e isso também significa o olho, a ii e árabe. E todo mundo, seu sobrenome significa alguma coisa. Então podemos nos divertir. Irmã, e Jean-Luc é? Jean-Luc é o portador da luz, Jean, e a V. Sister, e John em anagrama. E Jean? Irmã, Anjo. Angel. Luke, Lux, Luz. Irmã, tudo é codificado. Irmão, Luz. Sim, sim. Se você olhar, tudo isso é de uma lógica implacável. Irmã, esta noite vamos dar uma festa, tem festa? Esta noite é a festa, tem música hoje à noite, sim. Risos. Incrível. Risos. Irmã, incrível, nós teríamos desejado? E isso significa que não podemos fazer isso às 22 horas, bem, eu vou deixar 5 minutos, porque eu tenho pessoas que me solicitaram cuidado esta noite. Vai ser reportada no final da festa. Quando lhe digo que tudo está escrito, passo meu tempo dizendo que tudo está escrito há um ano. Mas tudo está escrito, mas, na verdade, eu escondi para mim e só consegui vivê-lo quando todos puderam vivê-lo. Assim, podemos nos divertir muito com os primeiros nomes dos sobrenomes. Benedetto, o que isso significa? Irmão, inaudível. Bem, é isso. Irmão, e Vincenzo é o primeiro nome de nascimento? Sim, Vincenzo, então é melhor você elevar seu primeiro nome, aquele que seus pais lideram em seu idioma original. Irmão, isso é certo. Irmão, a propósito, é por isso que eu te liguei ontem, Vincenzo. E você, além de seu nome, que parece um dos gênios da Kabbalah, duas cartas fechadas, Mabalha e Mebaia. Irmão, eu chamei você ontem, Vincente. Vincenzo, você ouviu? Irmão, em? Irmão, quando te liguei ontem, te chamei Vincenzo. Sem saber, e ainda assim é a verdade, e quando eu te digo que tudo está escrito, eu me mato para dizer isso, não é um sonho, é exatamente. Irmã, inaudível. A bem é assim, e é o ato de pronunciar seu sobrenome que te consome, eu sou quem eu sou. Fere, é incrível, porque por um longo tempo, quando eu recebi esta mensagem, eu vou te dar um novo sobrenome, então eu não esperava isso, porque eu me chamava Antoine, simplesmente. E você estava esperando um sobrenome mais bonito. Irmão, sim, é isso. Risos. Irmão, isso é incrível. Ninguém pode penetrar no reino dos céus a menos que nasça de novo. Mas isso não é um renascimento relacionado à reencarnação, é a iluminação do nome. Irmã, é a luz. Irmão, incrível. Irmã, a luz, a luz está em toda parte, a luz está em todo lugar. Irmão, incrível. E se você pensar sobre isso, não pode estar errado, já que é provável que todos digam, e quando nos disseram que era só você, é a verdade. Toda a criação está em todos, é o que Nizargadatta disse, a única diferença entre você e eu é que sei que sou Deus. Você ainda não sabe. Irmã, o que ainda vamos aprender? Não, acho que não vejo o que há para aprender. Irmã, sim, porque aqui, desta vez nós vamos. Há apenas que aproveitar, viver. Irmão, então eu, eu agradeço, como dizer, eu vim a entender, aqui, na noite de terça para quarta, eu percebi o que pertencia à criação, então tudo o que vibrava, tudo o que é vibratório, é tchoc, e me foi dado a ver o que estava no absoluto. No absoluto, o Oma esclareceu o que é informação. Então, na informação, tudo está escrito, tudo bem, tudo bem, e de lá, onde o sobrenome e o primeiro nome, que foi dito, sobrenome e em primeiro nome representam toda a experiência, todas as coisas, e é a porta, mas o sorriso subiu até lá. Sim, oh, e, eu queria levantar, andar. Eu pensei, é isso. Quando se diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos é dito, és o filho do homem, é exatamente isso. Irmã, é isso. Foi muito forte, todos nós havíamos escrito, e havia de fato, agora, quando pensamos sobre isso com a lógica, como você quer acordar toda a criação ao mesmo tempo, parece completamente ilusório, você tem irmãos e irmãs que estão em oposição a essa verdade ainda. Mas eles não podem deixar de ouvir o seu sobrenome e o primeiro nome. É a chave e a porta, e ninguém pode escapar. Risos. Ninguém pode escapar. Irmã, eu acho engraçado que a rainha da Inglaterra, risos. Ah, bem. Aqui você pega o microfone para as próximas perguntas que eu vou tirar. Risos. Irmã, diga, ela vai trabalhar de chapéu. Risos. Irmão, mas agora você tem que colocar um chapéu maior de qualquer maneira. Risos. E como eu disse, nós tivemos que quebrar todos os arquétipos. Eu os quebrei, destruindo o cinturão de Valen. Mas aqui na Terra, não devemos depender de um Salvador, não devemos depender de Maria, nem dos Criadores, nem dos Arcontes. Nós dependemos apenas da nossa verdade, que é o nosso sobrenome e o nosso primeiro nome. É um plano de incrível perfeição. A única coisa que é diferente, e que consideramos nossa identidade, cada identidade é diferente, e nos remete à mesma verdade, qualquer que seja a diversidade, qualquer que seja a aparência, é simples. E é um espaço de resolução para todos, mesmo aqueles que estão entrincheirados em suas religiões, em suas crenças, em suas visões, eles não podem fazer o contrário. Está escrito, está escrito recentemente, os estados civis não existem desde sempre, tem sido dois séculos, eu acho muito bonito, o nosso sobrenome foi escrito no livro da vida. Irmã, isso explica o despertar de alguns ouvindo o primeiro nome deles à noite. Mas é você quem está chamando você. Irmã, por quê? E vocês são muitos a terem ouvido o seu primeiro nome. Irmã, sim, tem havido muitas pessoas, até mesmo assim, eu acho, que ouviram o primeiro nome delas. Ah sim. Irmã, e o que você disse, o que é isso? Mas pelo que foi dito, cabe a você nomear a si mesmo. Irmã, sim, sim. Conscientemente. Irmã, oh sim, nós temos que fazer o trabalho, o que? Mesmo que você tenha sido convocado. Lembre-se, fomos chamados pelo primeiro nome, nunca pelo sobrenome. Irmão, sim. Nunca pelo sobrenome. Irmã, isso mesmo. Nós fomos chamados, apenas para aqueles que foram chamados, pelo nosso primeiro nome. Irmã, isso é o que me surpreendeu ontem à noite, quando você nos disse, você tem que pronunciar seu sobrenome e seu primeiro nome. Irmã, sim, eu não sabia por que eu disse isso. Você sabe que as coisas são feitas independentemente da minha vontade, independentemente do meu entendimento. Mas se eu aceito que tudo foi escrito, eu só posso viver o que foi escrito, e eu não posso estar errado, foi o que eu disse, eu poderia estar errado na minha vida, como todo mundo, mas em relação à verdade, não posso estar errado, é impossível. Irmã, desde que é, de fato, o primeiro nome pelo qual ouvimos Maria nos chamar, em 2010 para aqueles que o viveram, em 2010, ou neste momento, eles nunca nos chamaram pelo nosso primeiro nome e nosso sobrenome, eles nos chamaram pelo nosso primeiro nome. E aqui a revelação é que a chave e a porta são o primeiro nome e o sobrenome. Irmã, na verdade, nós só tínhamos a chave. Sim. Irmã, e a porta? Não. Mas acho que vamos viver momentos muito especiais no dia 25, um pouco como vivemos, de surpresa, o que aconteceu no estreito de Gibraltar em novembro, foi escrito, Por isso, teríamos gostado, teríamos gostado de fazer isso de propósito, que não poderia ser de outra maneira. Irmã, uma coisa incrível. Irmã, sim, é um grande encontro. Irmã, incrível. Nós desbloqueamos o nome. Irmã, assim, é uma transição. E além dos hebreus, chamam a Deus o sem nome a Ashem, porque ele é todos os nomes, mesmo que seja Yaldebaot depois. Irmã, sim. Risos. Mas somos todos Yaldebaot, somos todos Maria, foi o que eu disse, não há mais Maria do que manteiga no espeto, e agora, lucidamente, não importa que pronuncie seu sobrenome e nome, quando você preencher um cheque, quando lhe for pedido a sua identidade, você não pode escapar dela. A ilusão em si, o confinamento, que pensava ser criado pelos arcontes, criando o status civil e comprando os estados civis, porque cada estado civil vale cerca de 300 mil dólares, e pertence ao Rainha Mãe, na verdade nada pertence a ele, e como sempre foi dito, os arcontes só participaram do plano. É por isso que Oma disse ontem, ou anteontem, não me lembro, de que logo iríamos beber juntos. Irmã, sim, ele sonhou com isso. Ele disse que sonhava em ser capaz. Irmã, ele sonhou com o momento. E a única maneira de nos reconhecer não é nem mesmo através de vibrações ou visões, porque você vê, hoje, há alguns que estão no meio de alguns cenários especiais. Nós só podemos nos reconhecer através de nosso sobrenome e nome, em nossa humildade e nossa humanidade mais simples, sempre foi dito, humildade, simplicidade, sim. E aí, devo dizer que desde que isso aconteceu, lá, ele se ilumina de uma forma magistral, bom, finalmente eu não sei. Ah, claro, alguns que ainda não entendem, por que isto é tão grande, isto é tão importante. Irmã, você tem que viver isso. Irmã, de qualquer forma, sempre me disseram sobre o efeito surpresa que era importante, então aqui está. Sim. Irmã, outra surpresa. Sim. O efeito da surpresa está aí. Quando você achar que vai ser vítima daqueles que recusam, como eles recusaram Abba, como eles recusaram Agapé, que você é a sua chave. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode penetrar o reino dos céus se ele não se tornar como uma criança novamente. Ninguém pode penetrar no reino dos céus. Irmã, que passando por mim, não é o Cristo histórico. Nota, natural das Canárias, o Teide é chamado El Padre, o Pai. Como o Pai? Irmã, o Pai. Ah bem, é isso. Irmã, todos aqui, quando dizemos El Teide, dizemos o Pai. De modo que, e então Francisco nos disse, vejam como esse vulcão é lindo, tem a forma de um seio, um seio, não um santo, santo, um seio. Risos Irmã, há vinte anos, meu guia me deu um poema de amor sobre meu sobrenome e meu nome, que eu mantive, o que é lindo. Ele fez uma conexão entre a aura dos santos e a maneira pela qual alguém se apropriou. Eu tenho este poema, vou enviar para você. E aí, eu realmente percebi, era o sobrenome o nome, e era realmente um poema de amor. E tomei consciência da beleza do que estava lá. Vou mandar para você porque não é só para mim, ele disse, havia uma aura ao nosso redor, enquanto aqui, agora, você pode tomá-la completamente. Ele me deu de um jeito totalmente novo. A única coisa que você não pode negar, o que você faz, é a sua identidade. Parece tão estúpido, todos nós temos uma identidade, eles são todos diferentes. Irmã, e mesmo quando seu pai é um estuprador. Eu ouço pessoas que rejeitam o nome da família, é terrível. Irmão, o que está acontecendo é a evidência. Mais dez minutos. Novamente, além disso, é tão simples verificar que não há necessidade de criar cenários, nomear a si mesmo como você foi nomeado, para fazer o milagre de uma coisa. O fim do mito, o fim da história da criação, expressa por todas as partes interessadas de diferentes maneiras. E dizendo nosso sobrenome efêmero dentro da ilusão. Som de um alarme. Risos. Irmã, atenção, atenção. Encontramos em qualquer sentido, no melhor sentido de descobrir que a verdade nua, está na ilusão de que tivemos de encontrar o significado, no seio do que passa e repassa, e nascer de novo, como Cristo disse, através do sobrenome. É assim, parece-me realmente, eu não teria dito isso no início da tarde ou ontem, mas aqui está tão claro. Vocês são todos Abba, mas acima de tudo, vocês são todos o seu sobrenome. Mais uma vez, isso não é uma demonstração, uma vez que, precisamente, é a experiência que está demonstrando. E lá, eles ficarão muito envergonhados, aqueles que não querem pronunciar a Agape, ou aqueles que não querem pronunciar o Paame, ou que recusam tudo o que acontece. Eles não podem escapar do seu sobrenome e do seu primeiro nome, e é isso que eu vejo quando eu faço o atendimento, nas mesmas horas que todos os outros, e não com o Bidi e o Abba, eu aproveito esses momentos para verbalizar todos os nomes que me perguntam algo. Eu os nomeio, os acolho como digo em meu coração, mas eles já estão lá, e o simples fato de nomeá-los em voz alta por seus sobrenomes e nomes, sem conhecê-los, que eu até exclui, porque havia alguns que me escreviam bobagens, e isso me deixava triste porque pensava nisso. Se eu não sei, não consigo pensar. Eu tenho um sobrenome, um nome, todos eles acordam assim, se eles estão curados ou não, há um milagre, nada acontece no corpo deles, eles acordam. Os últimos depoimentos todos vão nessa direção. Não há nada mais bonito. Isso quer dizer que é dentro do sofrimento de nosso caráter, com tudo que carregamos, o peso de nosso corpo, as doenças, as alegrias, as dores, e o sobrenome e o primeiro nome, tornam possível por fim a história, nascemos de novo e tudo fica mais claro. O sobrenome que temos, que nossos pais aparentemente escolheram, foi escrito bem antes da criação, e é a única maneira de ter certeza, já que somos o começo do sonho e o fim do sonho, que ninguém possa enganar-se. Você sabe o seu sobrenome, mesmo se você mudou o seu primeiro nome ou sobrenome, mesmo se você tomou o sobrenome do seu marido. É algo que ninguém pode ignorar, sua identidade, eu não falo sobre história, eu realmente falo sobre o sobrenome que portamos e o primeiro nome que usamos. Não há um que é superior ao outro, e é exatamente o sobrenome que tivemos que usar para ativar a nós mesmos, como tem sido dito, porque hoje transmitem o fogo do coração como eu tenho dito. Todos os ensinamentos nos disseram que não poderíamos abrir o coração dos outros, mas como eu estou no coração de cada um, eu posso abrir qualquer coração, resta simplesmente que o outro se reconheça. Claro, no Abajá, mas no final, simplesmente através de seu sobrenome e em primeiro nome. É verdade que parece tão grande, tão simples, até mais simples do que qualquer coisa que possamos imaginar. Irmão, o sobrenome e o primeiro nome, é realmente um identificador, nos identifica. Sim. E isso é independente das religiões. Irmão, oh sim, oh sim. É independente da cultura. Irmão, e todo mundo tem um sobrenome e um primeiro nome. Sim, e não poderia, se pensarmos bem no sentido intelectual, não poderia estar em nenhum outro lugar senão no coração, nós sabemos disso, e a única maneira de acordar é nos chamar. O que é chamado o último julgamento no Apocalipse, onde todos são chamados, ele é chamado pelo seu sobrenome, está escrito, parece-me no Apocalipse de São João. E quando eu disse no ano passado que o trono, é você que está sentado, é cada um de nós quem se senta no trono, porque somos chamados um por um. Não sou eu quem diz isso, é São João quem escreveu isso. E isso é literalmente o que está acontecendo. Risos. Fim do sofrimento, fim do sonho também, e de forma coletiva, porque o sobrenome, gostemos ou não, repito, foi usado desde o nosso nascimento. Então, há alguns que foram capazes de se opor a Agape, Paame, Abba, mas eu não vejo como eles serão capazes de se opor ao seu próprio sobrenome, já que ele o usa. E isso era, eu diria o único jeito, de fazer todos concordarem. Irmã, é inteligente. É muito forte e muito simples. Irmã, é tão simples. E levará, gostemos ou não, uma forma de relaxamento de todas as projeções, todas as expectativas, necessariamente. Então, apenas nos nomeamos sem mais nada. Está bem além da aceitação ou recepção, nós apenas temos que verbalizá-lo, e se não formos nós que o verbalizamos, será outro, já que é o que eu faço no cuidado, pronuncio sobrenomes e primeiros nomes, não faço nada. Por que você acha que, como uma pessoa que gosta de explicar as coisas, eu disse a mim mesmo, mas como elas podem ser curadas sozinhas, simplesmente escrevendo um e-mail, mesmo antes de eu não sei. É normal, eu precisava, e eu dizia para todo mundo o tempo todo, só preciso do seu sobrenome e do seu nome. Não preciso conhecer sua história, ter sua foto ou ter seu endereço. Essa é a inteligência da luz. Irmão, bilhetes de avião, tudo o que você precisa é o sobrenome e o nome agora. Certo. Este é o único reconhecimento que todos podem ter e ser. É o único que é imparável e que não sofre nenhuma exceção. Mesmo uma criança que não consegue pronunciar seu sobrenome por ser pequena, ele se reconhece quando seus pais o chamam muito rapidamente. E, além disso, como dizemos na evolução, no nascimento, a noção de individualidade, a noção de estar separado e ter um sobrenome, não aparece até dois anos, três anos quando a moleira posterior e anterior fecha. Este é um momento em que há uma ruptura com o divino, porque o bebê se torna consciente de que ele é um indivíduo porque ele foi nomeado, é assim que ele se reconhece. E claro, você não vai chamar seu filho pelo sobrenome dele, você o chama pelo primeiro nome como Maria, que nos chamou pelo nosso primeiro nome ou as estrelas, faltava o sobrenome. Este sobrenome que é passado de geração em geração, que é chamado de filiação, em que existem patologias, é claro, o que é chamado de história transgeracional e de toda a sua família, e ainda assim, que hoje revela a todos nós o que nós somos. Porque, de fato, no sobrenome em um plano puramente humano, o nome da família é de todos os ancestrais, como sabemos, daqueles que trabalham na transgeracional, e não podemos fazer nada a respeito. Isto explica, além disso, que a maioria dos artistas, por exemplo, muda seus sobrenomes, porque eles não podem reconhecer um ao outro, eles tomaram pretextos, pseudônimos, sobrenomes, Madonna não é o sobrenome dela, Johnny Alidae, não é o sobrenome dele, é uma usurpação, e só tomando de volta sua identidade, sobrenome nome, que você está completo. E não há nada mais simples. Isso passa por todas as energias, todas as vibrações, todos os entendimentos, todas as experiências, todas as visões. Isso atravessa todo o sofrimento. Vamos parar aqui porque comemos as sete. Irmão, para aqueles que passaram, aqueles que estão no outro plano. Sim. Irmão, como você está indo? Bem me diga, vovô, ele ainda é chamado de vovô Raão Mikael Ivanov, Sri Aurobindo ainda é chamado de Sri Aurobindo, embora este não é o seu verdadeiro sobrenome, o sobrenome que ele deu. Irmã, exatamente Jean-Luc sobre? O velho? Irmã, é turbina lá, porque quando nasci, me foi dado o primeiro nome da minha avó paterna que tinha morrido. Sim. Irmã, então? Há muitos que têm o primeiro nome dos avós, você não é a única. Na época, a tradição era que você seria chamado pelo primeiro nome do pai, do avô ou da avó, pelo menos no nome do meio, mas não havia menção ao nome do meio, falamos sobre o nome real pelo qual você é chamado. Você não precisa se fazer uma pergunta sobre a história, apenas aceitar que você é quem você é, esse sobrenome e esse nome, acabou. Irmã, você manteve o primeiro nome da avó. Irmã, não, porque eu achei que era muito longo, eu encutei, e então como era um nome alemão o que, eu pensei que fosse? Não importa, o sobrenome está ativo no presente, independentemente das circunstâncias que permitissem chegar a este sobrenome, eram apenas pretextos, apenas pretextos. O círculo está completo, fomos identificados ao personagem, nós fomos levados em uma rodada pelas histórias, as vibrações da superconsciência, e retornamos ao ponto de partida, apenas o sobrenome e o primeiro nome, mas tínhamos que viver todo o sonho. Irmã, não resta muito para viver. De fato, a única coisa comum, é bonito dizer que é o coração, porque todo mundo tem um coração, mas como sabemos que a consciência está em toda parte, nos oceanos, não há coração em um oceano. Há um coração desde o momento em que você é um mamífero, uma planta não tem coração, portanto ela é um coração. Irmã, o vegetal também tem um nome, apelido? Sim, sim, tudo é chamado. Pássaros, seja o apelido latino ou apelido, nós identificamos tudo nesta terra, e assim que há algo que aparece, até mesmo as novas nuvens, a elas lhes dão apelidos, elas são batizadas. Irmã, concretamente esta noite, antes de dizer o sobrenome e o primeiro nome, dizemos alguma coisa ou nada. Concretamente, você se chama, isso é tudo. Sister, chame-se, não diga, eu me reconheço, eu me acolho, não, não, nem mesmo, nem mesmo de começar, se você gosta, você se coloca em posição, você repete HP, paame, você não tem mais que acolher alguém, na verdade. Irmão, eu acolho, é o suficiente. Eu acolho se você quiser pronunciá-lo, mas acima de tudo você pronuncia. Irmã, não, é relativo, você vê, em reconhecimento, nós nos reconhecemos. Mas não é um reconhecimento intelectual, nem é um reconhecimento vibratório, é o reconhecimento da verdade. Então você pode levá-lo em todos os sentidos, colocar-se em posição, se quiser, como eu te disse ontem, tornozelos cruzados, Agape, Agape, paame, mas logicamente, só tem que ser a noite, seu corpo está em repouso, Você nomeia a si mesmo, sobrenome, primeiro nome e está terminado. Eu não posso te dizer melhor. Cabe a você verificar se é verdade, não apenas palavras, ou o que você disse para si mesmo, mas confira. Além disso, não há verificação mais fácil, você não pode errar. Então é inútil pensar demais, nós temos a festa antes, vai limpar a nossa cabeça. Risos E assim que você estiver imóvel em sua cama, descansando à noite, nomeie a si mesmo, sobrenome, primeiro nome. Se você acha que precisa de uma postura, pronuncie Agape ou o que quer que seja, faça, é claro, se isso puder ajudá-lo, mas essa chave, aparentemente do que foi dito, é universal, não há outra. Irmã, é uma chave mestra. Então, pode parecer uma loucura, mas é tão fácil de verificar. Não é nem mesmo uma questão de energia, sentir o fluxo, sentir o tetaque exaedro, sentir as energias, as vibrações, a revelação é feita por si mesmo. Vamos sair daqui. Através de Jean-Luc Ayon Apoteose Live Transcrição do áudio Equipe Agape Tradução Edmundo Dantes Pacheco Tro Probably Agradecения Amaá Osargo des Aboteose Live Apoteose Live Pasos Pastor Tem Sudene Eu Exame Sale Resame Dep辨 Apoteose Live Apoteose Post Desgangguo Eles Apoteose Adão acontece Edmundocheck